Um dos objetivos dessa série é ter uma final de Champions entre duas equipes da Green Guará. Ainda não é final, mas pela primeira vez enfrentaremos um time da GG agora na Champions. Sejam bem-vindos ao episódio 67 do Modo Franquia com a Green Guará. Então, senhores, observem que aqui estamos com o Bola de Ouro aí na sua frente, né? Tim Maier que nessa temporada tá com 21 gols e 11 assistências em 28 jogos, muito brabo. E aqui na Champions, além de termos o Empoli, né, nas oitavas de final, curioso, teremos GG Mallorca contra GG Atalanta. Mas antes de rolar isso aí, vocês podem ver a situação do campeonato espanhol neste momento, beleza? Com a gente ali em segundo lugar, 39 pontos, 2 atrás do Barça. E aí ainda teremos algumas partidas aqui no espanhol antes da Champions, né? A primeira contra o Celta. E nós vamos com o Mere, Revel, Salissu, Carrizo e Tchê, Douglas, Luiz e Charlie Patino, Bruno Fernandes, o Tim Maier, a Cotô e o Livens. Na simulação rápida, 1x0, maroto, gol dele. O próximo jogo é contra o Málaga. E o time titular vence por 2x1, a Cotô e Maier, boa. Com essas vitórias, chegamos a 45 pontos na liga, ainda a 2 do Barça. E o Meta Granada ali em terceiro, hein? Olho neles. Também olho no Tim Maier que bateu 93 de over, amigo. O céu é o limite. E a gente recebeu uma proposta bem maneira aqui pelo Diego Livens, né? 50 milhões lá do Gladbach. E, pô, não vou dizer que o cara tá jogando como um craque nem nada, mas ele tá ali. Tá fazendo o papel dele, né? Então acho que eu não vou nem me incomodar de vender, não. Já o RB Napoli, que é o Mere. Eita, nós até capaz, amigo. E agora uma pausa pra Copa da Espanha. Competição que vocês estão vendo na nossa galeria de troféus. Nós somos os atuais campeões, tá? E a primeira fase do mata-mata é contra o Raio Valecano. Que no Simulation, a gente mete 4x2. Bruno Fernandes, duas vezes, a Cotô e Revel. Aí, enquanto isso, proposta pelo Kovarik. Rejeitada. E olha o meta-granada do Zuckerberg fazendo contratação de 100 milhões, cara. Eles que são o nosso próximo adversário aqui na Copa da Espanha, hein? Mas antes, se liga o Chelsea querendo o Bruno Fernandes. Não. E o Bayern oferecendo o Kimmich mais 80 milhões pelo Pato. Também não. A Juventus, 115 milhões nele. Não. A verdade é que a janela de transferências fechou. E a gente não fez nada além de mandar esse guri guardado por empréstimo, tá? E agora chegou o momento de enfrentar o meta-granada. A gente vai com 100% da força máxima ali, ó. Só que nos botõezinhos, porque os caras estão brabos. Olha a bola chegando para os camaradas dentro da área ali, pô. Renatão Sanches, 1x0, meta-granada. Se liga no número de finalizações para cada lado, mano. Estamos tomando um baile, hein? Só que com a gente, meia chance é gol. Olha o Tim Maier, tá livre do meio da área para fazer um a um boa. Olha a bola chegando na área para o meta-granada marcar. 2x1 para os caras. Eu vou entrar aqui porque temos mais um lance só para empatar esse jogo, hein? Vai rápido, rapaziada. Vai rápido. Bola... Ota, vamos, não perde essa bola não, meu irmão. Lá na frente, com o Pato. Tem que ser rápido, senão vai acabar o jogo, pô. Maier bota na frente, toca por ali. É para receber, para tabelar com o Bruno. O Bruno não consegue passar. Maier tenta fazer a jogada ali mesmo. No meio, no meio aqui, ó. Para que não, caraca, velho. Era para o Pato livre chegando ali, cara. Poxa. GG maior que eliminado da Copa da Espanha. O campeão caiu, né? Belo trabalho do Zuckerberg lá no meta-granada. E ainda os caras tiveram o melhor jogador do mês na La Liga. Pô, os caras estão ficando com o time chatíssimo, hein? Nos resta voltar aqui para o Campeonato Espanhol contra o Rirona. E a gente empata 2x2. Maier e Pato empata. Aí o Barça abriu 4 pontos na liderança. Ainda que o Maier seja novamente o craque da La Liga por enquanto. Próxima partida contra o Valladolid do Ronaldo Fenômeno, né? E na simulação 3x0, Salissu, Douglas, Luiz e Livens. E com isso a gente fica a 1 ponto do Barcelona aqui na La Liga, hein? E agora a emoção aumenta com o partido entre Chelsea e Juventus. Ninguém liga. Não, não, não. O jogo do ano está aqui, ó. GG maior que contra GG Atalanta. Será uma noite de grandes emoções. Lá na GG Atalanta, a Guri Lineu levou o time aos títulos da Série A italiana da Copa da Itália. E montou no ataque uma das maiores duplas já vistas, né? Com o Isaac e o Richarlison jogando os dois como se entendessem ali um ao outro por telepatia. O Richarlison já vazou. O Isaac está aí, só que está mais velho, né? E o GG Maiorca vem com o Merê, Revel, Salissu, Carris e Tchê, Douglas, Luiz, Patino, Livens, Bruno Fernandes, Akoto e Maier. E mesmo sendo dois times da Green Guará, obviamente que o Maiorca não vai tirar o pé do acelerador. Vai querer, né, eliminar a Atalanta. Isso aí não tem resultado combinado, nada. Não tem absolutamente nada disso, beleza? Alguns remanescentes daquele time maravilhoso de Guri Lineu permanecem aí, como vocês podem ver. Os caras vêm com o Cobel, Weber, Torres e Senesi, Indidi, Sumaré, Biuk e Mele, o Dilep, o Isaac e o Baumgartner. Haja coração, amigo. De um lado o Tim Maier, do outro o Isaac, que chegou a jogar como se fosse um deus na terra. Lá na Atalanta não errava nada, né? O maluco estava um monstro. A bola não está no meio do campo, agora sim. Bola rolando que vença o melhor, né? No final das contas, a Green Guará vai vencer de qualquer maneira. Olha o Livens, chama o Revel. Revel não passou, passou quem? É o Pato. Pato no Livens. Livens é correria, a gente está ligado. Esse time da Atalanta tem os caras envelhecidos já, né? O Livens puxa por aqui, tem espaço para entrar na área. Puxou mais uma vez, deixa para trás a bola para o Pato. Golaço do Júnior de Mallorca, amigo. Você está maluco que o Patino está jogando, né? Como o meio campista que vem de trás para meter gol, não está escrito, velho. O Livens numa jogadaça, bota para o Pato. E o Pato livre, fuzila de canhota para fazer GG maior que a 1. GG, Atalanta, 0. Dói um pouco, né, mano? Dói um pouco esse time da Atalanta. Sinceramente, traz muitas boas lembranças. Traz aquele quentinho no coração, mas o Pato não perdoa e está 1x0. Olha o Pato no Livens. Livens hoje está chamando a resposta, está jogando muito. Mais no Livens. Vai sair na cara do gol. Pode finalizar, pode esperar um pouquinho. Perdeu ali a chance de finalizar, na verdade. Bota para o Tim Maia, vira batendo para o gol, Cobel. Carrizão de cabeça, está contigo, Carrizo. Vai subir bonito, Cobel. Vocês estão ligados que quando um cara está bem no jogo, tem que dar a chance dele brilhar. Então, olha essa bola para o Livens. Opa! Sumaré estragou a brincadeira ali, amigo. Olha o Biuka. Chegou, desceu na ponta, entrou na área. Quem que esse maluco que eu não sei meteu para o Isaac. Esse é poderoso, a bola por ali. Mere! Bravo, Mere, velho. Inclusive, Mere já liga o contra-ataque. Vamos, Merezão. Bota... Opa! Muito perigou, mas deu certo isso aí, velho. Estava um perigo extremo. Estava um perigo, assim, absoluto e mortífero. A bola chega... Chega no pato. Está com o Bruno. O Bruno pode carregar o chute. Caprichou, Cobel. Está muito emocionante, mano. Na moral, né? Que maneiro jogar contra o Isaac de novo e tal. Olha o Biuka. Meteu na frente. Dá-lhe che... Opa! Eita! Bateu ali no camarada que foi forte, né? Vou botar meu lateral lá na frente para puxar o contra aqui, ó. Já sai jogando com ele lá. Não, assim não! Tira daí! Bota pra ele lá. Bota lá. Bota lá. Toca essa boa boa, rapaziada. Agora sim. Mere por aqui. Bota lá no Livens. Chegou o Pau Torres para fazer a cobertura de desgrama. Olha o Tchê. Aqui no Bruno. Bruno deixou para o Douglas estranho ali, mas não tem problema. O Douglas carrega. Ele tem que gostar de fazer muito isso daí, velho. Ele conseguiu esperar um pouquinho. Carregou, parou. Botou no Maier. Maier no Bruno. Bruno no Maier. Maier tem espaço. Pode tabelar com alguém. Vem o Pato. Vai daí mesmo. Pá! O cara tocou, bem, numa defesa espetaculosa, hein? Lá vem o Dillet. Passou, conseguiu a bola. Chegou aqui no Isaac. Ele broca e broca. Era assim no passado. É assim no presente. E será assim no futuro. Isaac, amigo. É igual o Tim Maier, né? Talvez um nível abaixo um pouquinho, mas quase igual. Recebeu, mas não ia perder isso aí nunca, mano. Brocou 1x1. Tomou um carrinho do Salissu ali, que foi lindo. Depois do gol, se liga. Salissu vai caindo ali em cima dele e tal. O bagulho foi doido. É, o Gurilinho está triste, né, mano? Seu ex-jogador. Ó, vem aí o Neuhaus no meio-campo, hein? Maneiro. Olha o Reveu. Abre lá. Vira o jogo. Que péssima bola, amigo. Que isso, time. Olha o Tchê. Vamos, meu filho. Botou. A Kotô tem muito espaço pra correr. Caraca, tá difícil. A Kotô tenta fazer um homicídio ali, não consegue. Olha o A Kotô, carrega. Passa o Tchê ali. Vamos, Tchê. Demorou um pouquinho, mano. Demorou, recebeu na frente. Tem espaço ali de fundo, não tem ninguém na área. Então devolve pro A Kotô perder. Cara, ó. Péssimo segundo tempo. Tu tá maluco, irmão. Olha o Pato. Roba bonito. Sai jogando, mas acabou o jogo. Pô, disputadaço, hein? Uma partida digna de Gringuará com os dois times aí, como loucos, né, correndo. O Gomes, né, maneiraço. E ao que parece, o GG Mallorca agora está em fase morna, né? Antes do jogo de volta, a gente pega agora o Osasuna pelo Campeonato Espanhol. E na simulação, um a um. Pô, Osasuna é brincadeira, hein? Gol do Maia. Aí o Barcelona volta a abrir três pontos. Tá tenso. O próximo jogo já é contra o Real Betis, né? Tem o Gavi ali. E o GG Mallorca vence dois a um a Kotô e a Kotô boa. E agora com a vantagem ainda em três pontos. Próximo jogo é quase uma final contra o Barcelona. A gente com o time completaço ali. Se o GG Mallorca ganha, cola nos caras, hein? Barça que tem o Gimenez no gol. Esse goleiro já pegou tudo contra a gente uma vez, né? Aí eles têm aí o Musrati, jogador nosso. O Elmas de novo improvisado na zaga. Araújo e Timber. Ih, malandro. O Valverde, Tite e Hench. E lá na frente, Fati, Torres e David. Novamente os caras improvisando. E esse jogo acabou sendo insano, né? Com o Barça vindo pra cima, quase metendo gol aí. E abrindo o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Bola ali no meio da área. O Jonathan David livre. Finalizam a zero. Cinco minutos depois. De novo bola na ponta direita. Os caras descem pro meio. Tem a oportunidade de finalizar Ferran Torres. Era o 2x0 triste, né? Se o Barcelona vence, amigo. O campeonato espanhol praticamente já era, né? Até que no segundo tempo aparece ele. Tim Maier faz um drible magnífico. Disputa com o Ronald Araújo. De cava pra cima do goleiro. Pra fazer um gol mágico. Com o Rodopianda ali. Cavando, né? Tudo maravilhindo. Como é? Prática aí para o Tim Maier fazendo 2x1. E já aos 43 do segundo tempo. Bola do Bruno Fernandes. A zaga do Barcelona marca mal pra caramba. Aquele Elmas totalmente perdido na zaga. O Bruno entra livre. Fuzila no ângulo pra fazer. GG maior com a 2. Barcelona 2. E acabou assim. Então a vantagem do Barça na liderança se mantém. Os caras permanecem com 3 pontos ali, tá? Mas agora a Gurineu elegante chega pra coletiva de imprensa. Pra Champions League, né, cara? Pro jogo de volta contra a GG Atalanta. Só que pra esse jogo o Tchê tá suspenso. E a gente não tem lateral reserva, né? Então vai ter que entrar aqui o Revell. Aí o Salissu faz a ala pela esquerda. E na zaga entra o Unai Nunes, beleza? Esse clássico do futebol green guaraniano. É lá no quê? No estádio green guaraniano, obviamente. Quem vencer passa de fase. Quem perder está eliminado, né? Um time da GG ficará pelo caminho. E a Atalanta vem aí com acho que o mesmo time praticamente, né, cara? Que empatou com a gente. Talvez agora tenha o Vlasic na zaga e o Tsigankov lá na ala pela esquerda. Vai rolar o melão, hein? Espero que a gente não caia no meio do caminho. Sim, Borotu. Olha o Bruno. Vai carregando. Precisamos do teu talento, Brunão. Tem espaço. Chuta. Chuta, Brunão. Carro, Brunão. Não é assim, Brunão. Ih, lá vem esse cara aí. Deixa de chutar não, hein? O maluco chegou, botou por aqui. Bateu para o gol. Meirei. Olha o nome da emoção. E agora eles que pegam esse contra-ataque. O Acotô já parou. Já botou. O Brunão tabelou. Passa, Acotô. Passa. O Revel está na lateral direita. Ele é destro. Lembrem, hein? Vamos lá, meu camarada. Passou. Botou ali para o Acotô. Está em cima. Pode puxar para o meio. Acotô. Tem espaço. Conseguiu botar para... Não, não era isso não. Mas deu certo. O Lívia vai entrar a bola. Cool, meu cara. Ih, o Tsigankov acho que estava meio lento, mano. Não sei com quantos anos ele está ali, mas... Não pareceu bom ali a arrancada dele. Perdeu para o Carrizão. Tim Maia. Chega o Botô. Com o Bruno. Vamos, Bruno. Tira um passe da cartola. Meteu para o Pato. Chega. Fuzilando o Pato. Está lá dentro, rapaziada. GG Mallorca. Um gol na ida. Um gol na volta. Charlie Patino. Vai chamando a responsa. Em vezes que o Bruno não consegue aparecer tanto. Em que o Tim Maia fica um pouquinho mais marcado. O Pato vem de trás. Tem liberdade. Fuzila para fazer. GG Mallorca. Um. GG Atalanta. Zero. Detalhe, obviamente, com a assistência do Brunão, né? Não dá para deixar passar isso aí. Boa, rapaziada. Ih, rapaziada. O Nain Nunes roubou muito bem. Vamos, meu zagueiro. Meu reserva. Mas está jogando legal aqui, mano. O Nain Nunes chegou. Botou. Passa para receber na frente. Vamos, meu zagueiro. Que jogada do Nain Nunes. Pode fazer o passe. Pode finalizar ele mesmo. O Nain Nunes voltou no Brunão. Vamos, Brunão. Chuta. Está impedido. Caraca. Imagina se o Nain Nunes faz esse gol aí, mano. Poxa. Olha o Carrizeira. A bola está com o Maia. Ele meteu na frente aqui. Ninguém para. Bateu para o gol. Gol. Um foguete cruzado, amigo. A especialidade dele é essa. De qualquer ângulo, com qualquer perna, ganha o Carrizeiro no meio-campo. A bola vai para o Maia. Maia ganha a correria. E com o ângulo um pouco fechado. Consegue mandar ali mesmo com o corpo meio torto. Para o fundo da rede cruzado no ângulo. Um baita do golaço. De um baita de um craque. GG maior que a dois. GG Atalanta zero. Segundo tempo já na sua tela, hein. Olha os caras. Bela jogada. Saiu na cara do gol. Mere! Pegou o gol, cara. Pô, isso aí é como se tivesse marcado lá na frente, hein. Ih, os caras deixaram essa bola aqui sobrando, pingando. Vai no contra. Vai patino. Puxa. Puxa, meu filho. Opa! Ganhou na correria. O maluco parou. Patino da defesa para o gol. Vamos, Patinho. Vai puxando. Vai puxando tranquilo. Vai deixando para quem chega de trás. Chuta, meu garoto. Tinha mais bloqueado. Olha os malucos chegando dentro da área. Chegou por aqui. Bateu para o gol. Mere! É o nome da emoção de novo. Olha os caras chegando. Carrinho brilhante. Brilhante, brilhante. Olha o Salissu. Botou por aqui. O Livens tem espaço para sair na cara do gol. Livens adiantou demais. O Cobel saiu. E catou. Neuhaus. Acho uma bola maravilhosa por aqui. A bola está por ali. O Nainu. Que partida entregou a bola. Chegou o Iza que bateu na cara do gol. Carrinho tira. O Salissu com toda a categoria está jogando. O nosso lateral esquerdo botou no Livens. A Atalanta está toda para cima. O Livens tem espaço. Não adianta demais, não. Dessa vez é para o gol. Livens chegou. Botou para trás. Não tem ninguém para finalizar. Douglas ainda por aqui para o Tima. E recata o Cobel. Meus amigos, que jogo é esse? O bagulho está insano. O bagulho está louco. Papu Gomes fazendo alterações ali, né? Se perder vai ser demitido, hein, Papu? Olha essa bola aqui. Jogadinha ensaiada para a Cotô. Matou no peito. Tira, Ambo. Ficou na zaga. Está com o Nainuins ainda. Boa, garoto. Soltou tranquilo no Pato. Pato pode botar para o meio da área. Para quem chega. Tira a zaga. A gente pressiona. Boa manter a bola longe do nosso gol lá, rapá. O Nainuins. Na corrida atrás do camarada ali. Quebra o maluco. O Nainuins. Chega o Salissu. Não dá para brincar. Não dá para brincadeira. Nem um pouco, amigo. Nem um pouquinho. Olha o Salissu. Botou a sua bola para frente. O Mele dominou. Botou. Acaba o jogo. O GG Maiorca de Gurineu. Vence a GG Atalanta de Papu Gomes. Que dá adeus à Champions League. Uma tristeza para o Isaac. E para tantos jogadores históricos ali. O Chique está na Atalanta também. Não foi mostrado, mas ele está. Estava no banco. E o GG Maiorca avança para as quartas de final da Champions. E a boa notícia é que o GG Frankfurt também avançou. O Maier chegou a 28 gols e 13 assistências. O Brunão 11 com 16. E o Patino 13 gols. Está monstro. No próximo episódio. Vamos saber quem é que o GG Maiorca pega nas quartas de final. Será que pode ter um caminho traçado para enfrentar o Frankfurt na final? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o like no vídeo que ajuda a divulgar o vídeo. Acesse no canal. E nos vemos no próximo então. Um grande abraço. Falou.